Mas primeiro, primeiro, deixa eu falar com o meu torcedor aqui, por favor. Que coisa, que povo chato. Por isso que eu falo que ele é chato, né? Na verdade, seja bem-vindo. Olha, toda americana é show de bola. Olha, olha, olha. Elegante, né? Entendeu? Hoje, sexta-feira, tranquilo, só sossegadinho, só tomando aquela água de coco, assim, ó. Mas, Ronaldo, muito obrigado, mas na verdade eu sou atleticano. Tá vendo? Não tem problema. Nós somos bom, nós somos bom, mineiro, com a América, não jogando. Com o Galo, eu tosse para a América, sem problema nenhum, já foi várias vezes. Eu, quando eu falo que o atleticano, Léo, é doido para ser americano. Ele só, ele só não confia isso para não apagar. Tá um passinho, né, Ronaldo? Tá um passinho, né, foi falar, né? De qualquer forma, Léo, como a América é um time agregador, não tem problema. Tem, não? A gente aceita o processo. Porque ele declarou isso, você não chegou mais para frente com o ingresso. Não, vou chegar, vou entregar para ele. Não, vou entregar para ele. Não, vou entregar para ele. Não, 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 não. Nada, não, não, não. Entrega logo, Ronaldo. É porque, é porque, é porque americano, americano compra, compra. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Valeu? Obrigado, Léo Cresci. Tá bom? 2x1 para o Coelho. Ai, né? Grande abraço. 2x1 para o Coelho, rapaz. Grande abraço. 2x1 para o Coelho, rapaz. Valeu, abraço. Ele ficou louco, ele é grande. Ele tá vendo, porra, eu sou atleticano. Mas é que a vontade do cara é ser americano. Eu também acho que o cara tá doidinho. Já falei cedo. Falar assim, não, tô sofrendo muito, eu vou pra lá que tá começando a ficar bom. É, lógico. É porque não tem rivalidade em Minas Gerais, não é, gente? Tem rivalidade que eu ganhei tudo com a boca. Como diz lá em Karatinha, programa ao vivo é danado, velho.